Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil e emissoras afiliadas. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Josélia Aguiar, jornalista especializada em livros, Mona Dorff, idealizadora do projeto Encontros com Autores e Ideias, Noemi Jaffe, escritora, crítica literária e colaboradora dos jornais Folha de São Paulo e Valor Econômico, Paulo Werneck, jornalista e curador da Flip 2014 e Inácio de Loyola Brandão, jornalista, escritor e autor, entre outros. Vários outros livros do clássico Não Verás País Nenhum. Como sempre, também contaremos com as ilustrações do nosso cartunista Paulo Caruso. Hoje, excepcionalmente, como o programa é gravado, não teremos a interação com as redes sociais. Walter Hugo Mãe, eu não serei original na primeira pergunta, mas ela é inevitável. Você lançou quatro romances escritos somente com letras minúsculas. No quinto, você passou a usar maiúsculas. Eu pergunto por quê e qual é a importância e quais as consequências dessa mudança? Antes de mais, muito obrigado pelo convite para aqui vir. É uma hora que agradecemos. Estou muito contente. Eu acredito puramente no uso das minúsculas. A convenção que estabelecemos para o uso das maiúsculas é relativamente inoperante, ela serve para muito pouco. E a minha intenção era fazer chegar o texto a uma espécie de natureza do discurso. Quando pensamos, não pensamos com muita sinalética. Por isso, não pensamos com maiúsculas, seguramente. E, obviamente, é uma utopia procurar que o texto escrito possa chegar perto da selvajaria que representa o discurso do pensamento. Mas, sendo uma utopia, é uma proposta que me interessou muito viver, não é? Que me interessou, é um desafio que me interessou muito colocar. Então, isso desses quatro primeiros romances, que eles completam, são uma espécie de tetralogia que completam uma vida humana, porque o primeiro romance conta a história de uma criança, o último conta a história de um homem com 84 anos. Eu quis tomar a vida inteira, a vida humana inteira, e torná-la o mais natural possível, não é? Usando a literatura, que é sempre um artefacto, ou é sempre uma artimanha, uma artimanha, mas procurei que ela fosse o mais genuína possível. E mudou porquê? Eu mudei porque, quando terminada essa tetralogia, eu tinha a oportunidade de me poder desafiar de outra forma, ou de poder mudar, não é? E achei que ficar eternamente... E, por outro lado, assim, de uma forma muito sincera, era muito chato as pessoas resumirem os meus livros para a questão formal. As pessoas perguntavam, então, e aí, você lê o livro do Walter Gomen, é bom? Ah, sim, é tudo escrito em minúscula. Então, mas e acontece o quê? É uma coisa, assim, aquilo vai tudo escrito em minúscula. E ficar, assim, categoricamente guardado na maioria das pessoas como o cara das minúsculas era muito redutor. Então, eu achei que, fim dada a tetralogia, a oportunidade, a hipótese de eu mudar e de me colocar outra vez em perigo, era muito preciosa, isso interessou-me muito. E isso não interfere no conteúdo, não há uma mudança essencial em nada. Sim, eu continuo a ser o escritor que era, continuo a ter os mesmos vícios e continuo à procura das mesmas coisas. Agora, é verdade que as minúsculas, o carinho que eu tinha por elas e que eu tenho por elas, é que as minúsculas aludem a uma espécie de igualdade, não é? A uma espécie de democracia das palavras, em que elas surgem mesmamente, grafadas para terem mesmamente, a mesma importância para servirem do mesmo modo para a literatura. E, na verdade, eu atirava para cima do leitor a obrigação de escolher o que é que é importante num livro, se, afinal, as cadeiras são mais ou menos importantes do que algumas personagens. Perfeito. Inácio de Loyola Brandão. Meu querido Inácio de Loyola Brandão, que é absolutamente maravilhoso estar consigo outra vez, tê-lo conhecido um dia, e por isso estou muito honrado que aqui venha perguntar-me alguma coisa. E assustado. Eu digo mesmo para você, muito querido. Entre os momentos inesquecíveis, a Filipe, que são vários, a um que emocionou muito o público, que foi a sua estreia diante daquela plateia. Era você e uma escritora argentina, Paula, que eu não me lembro agora o sobrenome, exuberante, esfuziante, a musa, e toda a mídia celebrando e todo mundo esperando. E você lá quietinho, no seu cantinho, com esse teu jeito. A musa veio, falou e foi murchando. E aí você começou a falar, a falar, e, como se diz no Brasil, começou a comer pelas bordas. E foi crescendo, 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 crescendo. E, quando se viu a plateia inteira, chorava. Chorava mesmo. A minha mulher, inclusive, do meu lado, chorava, e a minha filha chorava. Bom, uma coisa emocionou muito aquela plateia e gerou a primeira pergunta. Você disse que queria muito ter um filho. E eu me lembro da filha de mulheres que se apresentou em seguida, se oferecendo. Mas uma coisa também bonita foi a sua relação, dos seus primeiros encontros com brasileiros, numa aldeia, numa... Então, eu gostaria que você pudesse contar, pelo menos, essa relação, esse encontro com brasileiros, que foi uma das coisas que emocionava. E depois, se você já está caminhando o filho. A história do filho foi muito... Foi muito estranha, porque eu estava a falar... Eu contei essa história falando do romance que vinha a seguir, O Filho de Mil Homens, e que eu iria publicar poucos meses depois em Portugal. E quando eu disse que gostaria que me sentia, que tinha falhado alguma coisa na minha vida, porque cresci achando que não tinha coragem para as crianças. E subitamente percebi que talvez não precisasse de tanta coragem assim e talvez não fosse um pai tão improvável. Mas eu não disse que não tinha com quem fazer um filho. Não, não. Você não disse. Não disse o que queria. Isso foi que gerou aquela onda de propostas generosas. Várias brasileiras se ofereceram para te ajudar nessa tarea. Generosamente. E eu agradeço muito isso. Agradeço muito isso. Sobretudo esse voto de confiança. E é verdade que eu continuo muito assustado com a hipótese de ter uma criança na minha vida. Mas eu estou assim, com umas conversas com uma pessoa amiga, e tenho visitado uma instituição, e tenho uma fixação de eventualmente adotar uma criança que já esteja naquela idade em que dificilmente alguém adotaria. Ali pelos nove, dez anos. Porque acho que o meu egoísmo em relação a uma coisa tão preciosa e delicada, talvez possa ser usado para, de algum modo, conferir alguém que já vai perdendo esperança, conferir ainda uma esperança. Mas, e por isso ainda não resolvi essa questão, continuo frustrado igualmente. Mas você, eu vou aproveitar, engatar nessa pergunta dele, nessa sua vontade de ser pai ou mãe, você até botou o nome mãe, no seu nome. É, mas eu não sabia, não sabia. Eu, quando escolhi o nome mãe, eu achei que era por uma coisa muito literária, de completude, de... É porque as... Eu, isso estou convencido, e estive sempre convencido de que as mães, as mulheres, através da maternidade, elas experimentam o extremo da humanidade. Ou seja, não há nada que um ser humano possa fazer de tão extremo, de tão incrível, mágico ou milagroso, quanto a multiplicação, quanto desdobrar o seu corpo em dois, não é? Por isso, eu tenho muito falado disso, que acho, acho efetivamente que os homens são a parte fraca, a parte desfavorecida da humanidade. E você fala, Walter, desse amor incondicional da maternidade da mãe. Você tem vontade disso? Porque seus livros são carregados de afetos e de personagens que traduzem muito afeto. Assim mesmo, você tem essa necessidade, assim, vital de sentir a paternidade, esse amor incondicional? É porque eu acho, eu acho que, eu creio que cheguei a explicar na Filipe isto assim, que eu acho que há um tipo de amor que nós não gastamos de outra forma, que não usamos de outra forma. É muito ilusão nós acharmos que os sobrinhos, por exemplo, ou os filhos dos melhores amigos podem suprir em nós essa lacuna, esse espaço vazio. porque é uma tolice pensar assim. Eu acho que nós temos uma dimensão afetiva que não fica aproveitada a menos que tenhamos filhos e por isso é como haver um desperdício de nós mesmos. Que o filho não é esse não, e o filho de mil homens, esse livro que eu publico, acaba por passar por aí, o filho não é se não a única forma de nós nos completarmos verdadeiramente. E eu tenho, eu vou fazer hoje 42 anos, vou fazer agora este mês, 42 anos, e tenho cada vez mais essa perceção de que é muito gratificante chegar a casa e pensar em mim como um escritor que de alguma forma conseguiu sair de um lugar minúsculo onde praticamente ninguém consegue, de onde praticamente ninguém consegue sair. É muito incrível até, não é? Mas ao mesmo tempo isso não é nada comparado com esse vazio. Noemi Jaffe. Walter, eu aqui relendo A Máquina de Fazer Espanhóis, o Silva, que é o protagonista, ele conversa com o Esteves, que supostamente seria o Esteves do poema Tabacaria, do Fernando Pessoa, sob o heterônimo do Álvaro de Campos. E eu fui reler o Tabacaria, eu retirei uns trechos aqui em que o Álvaro de Campos diz o seguinte, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível, tão estúpido como o real, mas num determinado momento ele vê que o Esteves era que tinha entrado na tabacaria para comprar tabaco e aí o Esteves recupera para o Álvaro de Campos um sentido de vida. Ele fala, ah, o Esteves acenou e o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, o dono da tabacaria sorriu. Eu lembrei do poema do Drummond A Flor e a Náusea em que o Drummond também, o eu lírico do poema, fala de uma melancolia, um desencanto muito grande com o mundo, ele fala sempre uma coisa tão... não, aqui, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado, todos os homens voltam para casa menos livres, sabendo que perdem o mundo, mas daí uma flor nasce na rua, como o Esteves que sai da tabacaria, é uma flor feia, mas é realmente uma flor, furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então, eu queria saber de você, se você concorda com o Esteves ou com o Álvaro de Campos e com o Drummond, já que você colocou o Esteves no livro Na Máquina de Fazer Espanhóis e você diria que se é o real que salva o nosso desencanto, se são os Esteves e as flores que nascem no meio da rua que salvam, porque eu sei que você também é um desencantado, pelo menos você afirma isso muito em entrevistas. Eu sou muito deslumbrado, mas depois entristeço muito com a realidade. Então, eu queria saber o que é, são os Esteves que redimem? Eu, na verdade, fui buscar os Esteves porque eu quis salvá-lo de alguma forma. quando na escola menino ainda ouvi o texto do Fernando Pessoa e tive de estudar o Álvaro de Campos eu fiquei muito zangado, eu achei que o Fernando Pessoa é assim um indivíduo que se acha porque é muito essa facilidade com que ele esvazia os Esteves da metafísica, com que ele observa uma pessoa da qual não sabe nada e lhe confere uma espécie de ausência de profundidade, quase lhe retira a dimensão das angústias, os sofrimentos. A pessoa não sabe, o Álvaro de Campos não saberia nada sobre os Esteves. Então, eu achei sempre que esse poema que é magnífico e o meu amor pelo Fernando Pessoa está mais que assumido, mas achei sempre que a literatura e nesse caso a poesia era uma forma de crueldade, podia ser um modo de crueldade e a perigosidade do livro, aliás, a máquina de fazer espanhóis não é do modo inocente que ela usa o livro como uma arma, por exemplo. O Sr. Silva, arreliado numa tonal da noite, ele bate com o livro na cabeça de uma senhora de um quarto vizinho e problematiza-se a questão do autor e a questão do livro como sendo eminentemente algo de bom, porque às vezes pode não ser bom. Então, eu precisei muito de salvar o Esteves, eu tinha muito essa idade e quando eu tinha muito essa vontade de o salvar e quando vi que pela idade dele na tabacaria, pelo tempo da tabacaria, a publicação da tabacaria em 1928, eu percebi que podia fazer do Esteves um homem ainda vivo ali pelos 100 anos e é o que acontece na máquina. Agora, eu também acredito na vida como uma coisa terrível e acredito que o objetivo é que consigamos epifanias de bem-estar e epifanias de felicidade. Acho que a felicidade é uma coisa que não se tem, é uma coisa que se vai conquistando e imediatamente se perde, não é? e por isso esse cotidiano e essa realidade que tanto me apela e à qual eu tanto quero chegar, eu sinto que sempre me escapa, qualquer coisa sempre que fica, pertença só do tempo. Eu acho que todas as coisas dos objetos ao pensamento pertencem ao tempo e nós pedimos apenas emprestado e sofremos de qualquer maneira, não há felicidade nenhuma que nos redima em relação ao tempo. José Araguiar. Walter, você retrata nos seus romances pequenos trabalhadores, imigrantes, empregadas domésticas, um idoso, enfim, como que você escolhe esses personagens, essas histórias que são tão diferentes, imagino, do seu dia a dia, da sua vida? Onde você encontra essas pessoas e como que você escuta essas histórias que vão virar romances? Eu encontro curiosamente eu não faço assim muita pesquisa, procuro não perguntar demasiado, porque eu acho que aquilo que pergunto fico a saber e depois limita-me, impede-me de imaginar. Então eu procuro não fazer muito o papel do jornalista e prossigo muito por intuição. Eu acho, porque não tenho a certeza, que eu escrevo sobre figuras que são muito cotidianas, muito simples, porque eu não conheço outras pessoas, não consigo entender talvez o lugar íntimo de alguém que seja particularmente importante, digamos. Então, eu não sei se algum dia vou poder escrever um livro sobre a presidente do Brasil. E parece que você é muito parado. não consigo... Você é muito parado na rua para contar histórias, as pessoas te contam histórias, você sempre relata nas redes. É porque eu acho que isso é um efeito dos meus livros, as pessoas tomam os livros de uma forma muito íntima e então eu ouço assim a vida delas e é muito impactante, porque às vezes magoa muito uma passagem de uma energia muito especial com a qual eu depois tenho muita dificuldade em lidar, não é? Eu tive uma das coisas mais... ao mesmo tempo bonitas e terríveis que me aconteceram foi depois de sair a máquina de fazer espanhóis um senhor que me abordou à entrada de uma livraria na qual eu entrava como cliente, não estava anunciado para nada e o senhor viu-me e compulsivamente me abraçou e então explicou-me que tinha acabado de ler a máquina de fazer espanhóis e que estava com uma esperança de vida de dois meses e que até ler a máquina de fazer espanhóis estava confinado a casa estava absolutamente trancado na escuridão simplesmente numa disciplina destrutiva de quem espera a morte e que depois de ler o livro que decidiu viver aqueles dois meses e sair e voltar a ver as pessoas e que o encontrar-me tinha sido uma dessas dádivas é muito incrível assim ser-se escritor nessas alturas é muito atrapalhante porque nós saímos muito atrapalhados e ficamos sem saber como merecer o que fazer porque não há rigorosamente mais nada que eu consiga fazer ou se calhar que eu saiba fazer além dos livros e mas é muito é muito precioso né magoa um bocado às vezes percebermos que o mundo não não está aí para a felicidade porque dá vontade de dizer assim então vamos trocar este livro pela sua vida vamos vamos fazê-lo desaparecer e vamos conferir essa essa última o último resto de felicidade vamos fazer com que ele perdure e apagamos a literatura em troca disso Oliver Neck em meados de setembro você lançou em Portugal o seu novo livro Desumanidades a Desumanização sim a Desumanização Desumanização como queria que você falasse desse livro no contexto dessa tetralogia o que ele representa nessa obra que já vai se tornando volumosa para um autor essa é a Desumanização é o meu sexto romance e ele é uma ele é a primeira vez que eu saio de Portugal para mentalmente para escrever ele passa-se nos fiordes islandeses são um lugar absolutamente perfeito de opulência da natureza mas muito recónditos e muito agrestes porque é muito difícil chegar e é muito difícil sobretudo permanecer e então eu acho que venho trabalhando nos meus livros praticamente em todos os meus livros uma certa ideia de solidão ou uma certa necessidade de definir e de dominar um pouco a solidão e então eu estremei isso a Islândia é efetivamente um lugar isolado e os fiordes são o fim do mundo da Islândia e eu sublinhei isso criando uma personagem que é a narradora que é quem conta a história que é uma menina de 11 anos chamada Aldora e ela tem uma irmã gêmea e o livro começa no momento em que a irmã gêmea dela morre então eu tenho um pouco esta ideia de que o gêmeo deve ser o supremo ou o cúmulo da companhia alguém que nos é espelho que nos é igual talvez seja a pessoa que mais nos pode criar a sensação de companhia e por isso a perda de um gêmeo talvez induza a extrema solidão e sublinhada por aquele espaço o livro é todo um percurso que eu diria espiritual pela ideia da solidão em alguns momentos aqui falou-se em felicidade e esse é um tema constante que aparece nos seus livros o próprio lar onde o Silva vai é o lar da felicidade depois o personagem que quer ter um filho o Crisóstomo ele me parece um personagem que está construindo a sua felicidade procurando a felicidade é um livro bastante positivo e eu queria saber para você o que é a felicidade se ela é possível que me parece que isso você ao mesmo tempo fala muito disso na sua literatura da busca e da construção da felicidade é, eu interessa-me muito depois da máquina de fazer espanhóis que é um livro tão duro que não era possível não ter a coragem da evidência da morte e até da da decadência que a morte implica depois disso precisei muito de levantar o meu astral e o filho de mil homens é muito isso é muito o filho de mil homens é um livro que chega muito perto de mim ou seja que ele vem muito o Crisóstomo vai fazer 40 anos eu ia fazer 40 anos isso foi muito propositado foi algo que eu permiti que o livro viesse a roubar a minha vida que viesse a roubar aos meus sentimentos à minha biografia e por isso eu precisei muito eu imediatamente fiz um pacto muito muito egoísta fiz um pacto com o Crisóstomo de o deixar-se feliz porque era de alguma maneira um pedido que eu fazia à literatura para que ela me trouxesse a felicidade também mas hoje eu acho que o livro passa por esse conceito um pouco eu acho que a felicidade é talvez podermos ser quem somos e apaziguar-me-nos com isso por isso haver uma espécie de ajuste entre a nossa realidade e aquilo que é a dimensão do sonho porque se vivermos permanentemente no delírio do sonho talvez sejamos sempre frustrados por isso é preciso haver um momento em que as coisas se vão concretizando e saibamos entender que há coisas que não fazem parte do mundo concreto e por isso não se vão concretizar e ele tem um formato bastante interessante porque a primeira história que é do Crisóstomo que quer ter esse filho que dá um jeito de encontrar e encontra um filho ele funciona como um conto e pode ser lido isoladamente e separado do resto do livro e todas as outras histórias e em algum determinado momento você cruza todo mundo como é que você encontrou essa fórmula? Ela veio por natureza o livro começou com o Crisóstomo e até posso dizer assim o livro ele começou num aeroporto eu estava a escrever outro texto e havia essa ideia assim atrás da consciência de um dia escrever um livro sobre a questão da paternidade mas eu estava a trabalhar num outro texto e num aeroporto em que eu parei eu julguei começar uma crónica uma coluna que eu faço para o Jornal de Letras em Portugal e a primeira frase que surgiu foi esta um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho Bom vamos para um rápido intervalo voltamos logo para a entrevista a continuação da entrevista com o escritor Walter Hugo Maim Estamos de volta para falar de literatura com o escritor português nascido em Angola Walter Hugo Maim Loela tinha feito duas perguntas e como o programa está animado só deu tempo de o Walter Hugo responder a uma queria que você refizesse a pergunta não respondida Loela que era uma história muito bonita comovente inclusive porque a final você é um narrador do seu encontro do seu relacionamento como é que você descobriu o Brasil e brasileiros é isso a primeira vez que eu tive uma presença de um brasileiro fora das telenovelas fora do universo da fantasia da televisão foi um um senhor um casal com duas filhas que vieram viver na altura para uma pequena vila onde vivíamos nós numa casa logo ali que eu via das minhas janelas e que ficava admirando as suas filhas porque elas eram ao mesmo tempo parecidas mas suficientemente estrangeiras e impressionou-me muito porque a primeira coisa que esse senhor fez quando chegou a essa pequena vila foi comprar uma ambulância para oferecer aos bombeiros porque nós não tínhamos ambulância e as pessoas iam de urgência em carros próprios em carros pessoais digamos e isso enfim num tempo em que Portugal vivia numa certa miséria em que a pobreza era muito clara muito abundante e essa família não era rica não era uma família rica a mim impressionou-me muito que alguém pudesse ser tão infinitamente bom que que fizesse uma oferta dessas então eu achava que o Brasil nos tinha enviado assim uma espécie de luz e via aquela família como uma aparição de quatro eram quatro virgens marias que que me criaram um imaginário e que me favoreceram um imaginário muito sobretudo algo que eu hoje talvez reconheça nos meus livros que é uma ansiedade muito grande por encontrar a generosidade e encontrar a benignidade acho que aprendi a benignidade com esse casal de brasileiros e era verdade que em algumas situações eu e os meus amiguitos o Renato e o Fernando ficávamos um bocado vigiando as saídas da ambulância e ao invés de ficarmos tristes quando vivíamos a ambulância a sair de urgência ficávamos contentes porque achávamos eu lembro a bancada de entrevistadores que os apartes estão liberados é a vontade e a literatura brasileira esse é o primeiro contato com brasileiros mas é o primeiro texto brasileiro que você leu quando foi qual foi que sensação teve eu acho que eu acho que o primeiro autor que ganhou evidência foi talvez Jorge Amado porque o Jorge Amado era muito lido ele continua a ser eventualmente o autor brasileiro mais comum em Portugal e eu creio que foi que foi a primeiro autor a primeira vez que eu percebi que os livros podiam chegar do Brasil também e da nova geração quem você gosta gosto de muita gente eu tenho acompanhado por exemplo o Marcelino Freire o Luís Rufato Angélica Feiretas na poesia por exemplo mas e há e há sim uns nomes que já não são da nova geração mas que mas que eu acompanho muito como as coisas por exemplo do Paulo Leminski acabei de comprar a obra poética do Paulo Leminski que eu acho que esteve desaparecido muitos anos e um bocado inexplicávelmente eu li muito Durumont e muito Guimarães Rosa eu creio que depois do Jorge Amado que chega um pouco pela mídia pelo aparato mais comum o primeiro autor que eu li efetivamente foi Guimarães Rosa entre todos qual é o seu preferido? o Guimarães Rosa Guimarães Rosa Guimarães Rosa é o seu preferido é porque ele tem esse escangalhado da língua tem essa coisa dessa essa falta de pudor que eu acho fundamental no escritor agora você diria Walter que a literatura brasileira faz tanto sucesso em Portugal quanto os portugueses fazem aqui no Brasil? bem, eu isso não sei mas fazem sucesso os portugueses no Brasil agora é considerado sucesso Mia Couto Onjac Saramago Saramago Pepe Tela Lobo Antunes Walter Ugomãe Gonçalo Gonçalo Tavares Miguel Souza Tavares é, mas sim há autores brasileiros que estão em Portugal e começam a ganhar a ganhar dimensão digamos assim eu creio que falta em Portugal um prêmio que verdadeiramente imponha no leitor os autores brasileiros nós temos por exemplo faz anos o Bernardo Carvalho é apreciadíssimo pela crítica por exemplo mas eu creio que faz falta em Portugal um mecanismo mais institucional digamos assim que obriga o leitor a acreditar num determinado livro há muita coisa publicada eu acho que efetivamente se publica mais brasileiros em Portugal do que portugueses no Brasil há várias coleções e há várias editoras a Quetzal por exemplo publica uma boa quantidade de autores contemporâneos novíssimos brasileiros em Portugal mas falta esse cunho por exemplo o prémio Saramago que foi dado por exemplo a André Adel Fuego talvez seja um dos casos raros de motivação para o grande público para a leitura de um autor brasileiro mas há por exemplo o o Luís Fernando Veríssimo é muito é muito apreciado é muito eu não sei se ele terá grandes vendas também Portugal é um país esquisito que às vezes corresponde às coisas mais estranhas não sei mas mas há alguns casos de alguma de um acolhimento bom Walter você ficou 15 anos publicando livros de poemas e parece que foi um pouco um acidente você ter começado a fazer romance foi um dia você fez um texto mostrou para uma amiga editora e ela disse isso é um outro tipo de narrativo como que você sentiu esse lado poeta deixando de acontecer e você escreve ainda poema foi muito mal foi muito horrível porque eu queria ser poeta eu achava e talvez acho que os poetas é que têm a razão porque a poesia condensa e aquilo que encontra literariamente aquilo que ela tem a capacidade de descobrir ela imediatamente expõe e tem essa honestidade e esse desafio o leitor de poesia não pode ser um um idiota tem de ser um indivíduo esperto antenado e a prosa às vezes parece que ela tem ali uma erva daninha ela disfarça muito mais e por os dois lados ela tanto pode esconder uma descoberta literária maravilhosa porque só está na página 50 e depois desaparece como pode como pode ser tão abundante e tão pirotécnica que as coisas deixam de fazer sentido então eu quando comecei eu escrevi o meu primeiro romance quando eu precisava de escrever uma tese de mestrado e eu não consegui escrever a tese e começou a aparecer uma história e depois nunca mais consegui perder a ligação à ficção e sobretudo essa coisa mais correspondente da ficção eu acho que a poesia uma vez surgiu a minha esta ideia que tem que ver com isto eu acho que a poesia ela chega e ela tira o que quer e vai embora mas o seu texto ele é impregnado de poesia é um texto poético a abertura do filho de mil homens é a coisa mais linda quando você fala desse homem que se sente pela metade porque não tem uma descendência é quase uma poesia alguma coisa da maneira que você faz seus livros na hora de você escrever com o que alterou você disse que você lê em voz alta eu lê tudo e que você lê ele todo se você está na página 100 você lê o livro inteiro até chegar na página eu queria que você dissesse como é que você escreve o romance e o quanto tem de diferente de quando você fazia poema é porque eu quando escrevo um poema eu quase não dou conta que escrevi um poema o poema é muito rápido e ele acontece muito intermetido muito violento não é violento no sentido de me magoar é quase há uma anestesia qualquer que faz com que o poema resulte e eu apenas olho e depois só preciso ter a coragem de o publicar porque os meus poemas acabam por ser muito metidos comigo muito denunciadores eu já disse isso uma vez eu detesto ser entrevistado com quem tem a minha poesia na mão porque é muito fácil ler a poesia e dizer então você aqui diz isto, aquilo o Clodo tem medo disto tem medo do escuro é o medo do escuro eu assumo e é verdade assim que a poesia vem dessa espécie de rapidez um bocado inexplicada agora a prosa a ficção eu preciso de eu preciso estar à altura porque a ficção sugere-me muito trabalho ela tem uma dimensão de inspiração e até dá alguma inconsciência ou intuição muito grande mas ela exige muito trabalho também então eu preciso de ler eu vou lendo lendo estou sempre roco eu acabei a desumanização há pouco tempo e estou há um mês e meio dois meses roco porque eu fico lendo eu preciso muito de perceber o ritmo das frases e se as frases são dizíveis eu gosto que o livro seja literatura e por isso os livros não são exatamente a vida real os livros não contêm exatamente o que as pessoas dizem na vida real volta mas o livro as frases têm de ser verdadeiras têm de ser possíveis de ser pronunciadas senão não não funcionam antes da pergunta da Noemi eu queria saber se você vive da venda de livros é eu vivo vive eu sou uma pessoa com muita sorte ótimo Noemi muita sorte eu não sou rico assim tenho um apartamento pequeno comprei usado tenho um carro com quase 10 anos não tenho filhos isso ajuda na poupança então não sou assim uma pessoa rica depois eu tenho encargos bem não interessa não vou explicar mas pode se dedicar a literatura exclusiva é o que eu faço e continua participando da banda eu tenho uma banda mas eu já não posso cantar eu fico sem voz por isso já não mas a banda é assim isso de cantar nessa banda não é um arte é assim uma cobiça deu vontade de fazer quis fazer vi os outros fazer quero fazer igual Perfeito Noemi depois do Paulo Ele perguntou da venda de livros agora você complementa isso com artigos para jornais revistas algumas coisas ou não? Eu escrevo duas colunas mas eu faço duas colunas quase grátis simbólicas porque eu gosto dos jornais e gosto das pessoas que me pediram aí eu vivo mesmo dos livros Inclusive uma sobre uma cantora brasileira muito bonita maravilhosa Rita Gulo posso dizer-vos que é filha do Inácio não mas eu escrevi uma coisa que não é qualquer coisa eu escrevi eu vim à Amazónia pela primeira vez e eu escrevi que vim ao Brasil impressionado com a ideia de ir à Amazónia encontrar algo de inesquecível e aquilo que eu levei de inesquecível foi ter conhecido a Rita Gulo ter conhecido a música dela e é de facto uma cantora maior que a Amazónia por isso é muito impactante Perfeito você disse agora mesmo que o teu escultor favorito aqui no Brasil é o Guimarães Rosa que você gosta da linguagem escangalhada dele despudorada e eu li numa entrevista sua que você diz que gosta das expressões muito extremadas você sempre trabalha com os limites você diz assim meus personagens estão ou muito bem ou muito mal e o médio o personagem médio a linguagem média seria só como sobreviver então eu te pergunto o que você diria para aquelas pessoas que são muitas e que eu ouço cada vez mais que dizem que a literatura deve ser escrita para o público médio eu não acho eu acho que nada deve ser escrito contando que o público é estúpido ou burro ou menor tudo deve ser escrito com a esperança de que o público possa atingir um patamar de uma outra sabedoria de um outro tipo de conhecimento sobretudo de um outro tipo de inteligência até emocional que é o que me interessa muito e levar nunca escreveria um livro contribuindo para que as pessoas fiquem numa espécie de marasmo pelo menos não significa que os meus livros sejam particularmente inteligentes significa que eles são tão inteligentes quanto eu consigo ser mas você tenta correr riscos você tenta ficar no limite tento muito tento muito fugir dessa mediania e colocar-me sempre em perigo inclusive a desafiar-me enquanto autor de livro para livro mudar premissas cambiar as tonalidades não ficar sempre há coisas por exemplo de linguagem a aventura da linguagem do Remorso Baltas a Serapião é muito específica na altura quando recebi o prémio Saramago muita gente me disse você encontrou uma linguagem você tem um estilo você agora tem de fazer faça uma série de livros medievais se não eu vou tentar fugir eu quando escrevi esse livro eu passei um ano a escrever assim os meus e-mails os meus torpedos tudo era assim e havia gente que me perguntava mas você é português porque as pessoas achavam que eu vinha assim da Escandinávia que era assim um indivíduo estranho bizarro alienígena que estava a tentar desesperadamente compor uma frase em português eu dizia peço desculpa é que eu escrevi um livro que me estragou completamente porque eu não sei mais falar não sei mais escrever coisas normais e o livro que vem a seguir o Apocalipse dos Trabalhadores talvez seja em termos de linguagem um livro mais escorreto porque eu fiz um esforço assim é quase uma espécie de freio que é preciso acionar para pensar não este tipo de loucura foi ótima para aquela experiência foi importante para aquele romance mas é muito bom voltar à lucidez e voltar a poder construir alguma coisa como se fosse do zero porque nunca é não é? nunca estamos virgens outra vez mas mas a possibilidade de nos tirarmos o tapete debaixo dos pés e colocarmos em perigo e pensar então vamos vamos tentar outra vez descobrir algo isso é o que me eu acho que se um dia eu sempre publico os meus livros triste porque eu sempre acabo um livro e acho que que não entendo o livro porque ele é tão distinto do que fiz antes que eu não tenho segurança naquilo eu penso eu gosto ou eu precisei de escrever assim mas nunca sei se o livro vai ser bem recebido ou mal recebido e sempre enquanto o livro não enquanto os primeiros críticos não publicam os textos eu emagreço mas essa resposta sua e também aquela que você deu ao Augusto sobre o procedimento formal das minúsculas remetem a uma certa vanguarda literária que saiu de moda hoje não se é raro você ver um escritor se aventurar a mexer nisso na forma não é? ter uma aventura formal é e mesmo uma ambição de vanguarda e me parece que você tem essa ambição eu acho assim não foi uma coisa que eu tenha para mim pareceu tudo muito natural e eu acho que isso vem da poesia a poesia é muito mais ela é muito mais promissiva nas formas tudo pode nada é estranho ou esdrúxulo propriamente num poema não ficamos escandalizados com coisa nenhuma que alguém ponha num poema a partir da já toda a gente foi ao limite de si num texto e quando eu comecei a escrever prós eu achava que era assim que se escrevia sobretudo foi assim que eu soube escrever e isso é muito importante para mim o andar à procura do que eu sei escrever não pode nunca funcionar como uma receita para outra pessoa porque eu adoro eu cobiço tudo o Inácio é um escritor incrível mas eu não sei fazer os livros dele se eu soubesse se calhar eu era um pastiche do Inácio eu só não sou porque eu não sei copiar aquilo mas em relação à poesia e prosa a prosa é uma a poesia perdeu leitores pelo menos no Brasil a Noemi leu o poema do Drummond naquela época o brasileiro culto normal lia Drummond comprava um engenheiro um médico hoje o público de poesia está muito restrito ao próprio público da poesia você acha que abriu uma janela para o público ao escrever prosa então? eu acho que há sempre uma passagem a prosa permite uma popularidade que quando o autor tem poesia editada de alguma forma há sempre gente que nunca leu poesia e que pela primeira vez pega num livro isso é bom é gratificante mas sinceramente eu acho que as pessoas que gostam muito dos meus romances e pegaram na minha poesia detestaram elas sempre sempre me dizem acho a sua poesia muito esquisita que é uma forma de dizer não me presta e presta na sua opinião a sua poesia eu gostava que sim ela foi muito útil eu tenho uma visão muito específica da literatura eu acho que ela serve efetivamente para alguma coisa ela é sempre muito terapêutica sobretudo a poesia é muito terapêutica e por isso ela eu tenho uma relação de algum apreço mas também de alguma violência com a poesia mas é é muito interessante que de repente alguém que nunca leu um poema pegue é porque o que assusta nas pessoas na poesia é que na poesia são muito desencantado e a prosa ela permite ela permite contextualizar de uma forma que a pessoa vai suportando o desencanto bem vamos para mais um ligeiro intervalo voltamos já já com a entrevista com o escritor Walter Hugo Mãe e aí 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 Estamos de volta com o escritor Walter Hugo Mãe. Walter, antes da pergunta da Mona, eu queria saber se o fato de ter nascido em Angola, de onde você saiu muito menino, com dois anos, tem alguma influência sobre a tua obra e qual é? Como é que ela se manifesta? Tem, acaba por ter, sim, porque eu não tinha memórias concretas de Angola, não lembrava nada, mas essa ausência, junto a várias ausências na minha infância e na minha vida, essa ausência produziu uma fantasia. Toda a vida eu fui construindo com aquilo que as pessoas diziam, fui construindo a minha própria imagem do que seria o lugar onde eu nasci, que de alguma forma é um lugar ao qual eu quis sempre encontrar uma forma de pertença. Eu fui muito convidado... Você voltou a Angola muitas vezes? Eu voltei só no ano passado, a primeira vez no ano passado. Por isso, durante muito tempo na minha vida, não teria dinheiro para viajar a Angola, e depois a vida entrou nesta confusão e no ano passado tive a oportunidade de ir exatamente à cidade onde eu nasci. E agora pude, de alguma forma, afinar as ideias, as realidades. Mas foi muito impactante porque, sobretudo aquilo que me diziam, vinha do preconceito. Porque eu pertenço àquela quantidade enorme de gente que voltou para Portugal, que retornou para Portugal com a democracia, com a revolução. E, por isso, foram dois milhões de pessoas que subitamente entram num país de nove milhões na altura e que precisam de um lugar, precisam de casa, precisam de emprego, precisam de dinheiro. E você foi recebido como mais um. E eu fui recebido, eu e a minha família fomos recebidos nesse contingente que foi sujeito a todo o tipo de preconceito e de rejeição. E eu lembro-me de ter, a partir dos meus quatro, cinco anos, de escutar de vez em quando alguém chamar-me de preto, de uma forma racista, por eu ter vindo de uma terra africana, por ter nascido em uma terra africana, e as pessoas rejeitavam-me dessa forma. Havia uma empregada na escola, onde eu fiz os primeiros quatro anos de escola, havia uma empregada que me servia uma caneca de leite, nos intervalos da aula nós todos bebíamos uma caneca de leite, e ela servia-me uma caneca de leite a dizer, vamos alimentar o preto. E colocava sempre meia caneca, nunca me colocou a caneca cheia como reação a uma espécie de... Ela achava, ou achava-se que nós vinhamos tomar lugar daqueles que eram verdadeiramente portugueses. Mona. Walter, eu vi você dizer numa entrevista que o que importa na literatura é a forma de se escrever o romance, porque a história já se tem. O que mostra aquilo que, no outro bloco, o Paulo já estava começando a abordar com você, uma necessidade de sair de uma zona de conforto e se reinventar a cada romance, procurar novas linguagens. Então, já são seis, o que é considerável para alguém tão jovem como você. Como é que você fez? Como é que foi esse caminho para passar de um para o outro, sem se repetir, enfim, mudando mesmo? Sem as fórmulas, sem dar uma fórmula como adquirida. Eu acho que aquilo que eu tento fazer é fugir sempre do último livro, o mais que eu possa. Esquecer, não é deixar de gostar do livro, enfim, eu tenho uma relação estranha com os livros, também não gosto dos livros de uma maneira muito saudável. Mas eu tento muito fugir, mudar as premissas e pensar em tonalidades completamente distintas e por isso sempre não dar sequência. É muito importante para mim não dar sequência. Ir buscar outra gente, outra idade, criar um enfoque eventualmente no gênero diferente. O livro, se era sobre um homem, passa a ser sobre uma mulher. Se era sobre uma pessoa mais velha, passa a ser mais novo, passa a ser a desumanização. Por exemplo, o último romance, agora publicado em Portugal, quem fala é uma criança menina e é a primeira vez que eu crio uma voz na primeira pessoa para uma personagem feminina e ainda por cima uma criança. E eu gosto, essa proposta que eu me faço a mim, eu preciso muito dela para ter a sensação de que estou a escrever algo que ainda não escrevi. E, por outro lado, eu deito muito fora. Eu sou muito impiadoso, não fico chorando o tempo perdido, nem fico agarrado aos rascunhos e às primeiras versões. Eu deito tudo, apago tudo e desligo aquilo que tinha e recomeço uma e outra vez, até achar que aquilo que estou a escrever é substancialmente outra coisa. Porque, enfim, preciso muito disso, preciso muito de acreditar que é possível um escritor ter mais do que um livro. Aquela ideia horrorosa de que os escritores passam a vida inteira a escrever o mesmo livro, a mim isso mata-me. A crise em Portugal agora, eu vejo sempre você comentando coisas que estão acontecendo lá. Você recentemente lamentava que os portugueses não fossem mais aguerridos, você sentia falta de pessoas brigando mais nas ruas. E outra coisa que você lamentou também recentemente é uma certa volta, uma espécie de culto ao Salazar, enfim, é uma coisa que estava te preocupando. É um saudosismo. É um certo saudosismo. Eu queria que você falasse um pouco como você está vendo a situação de Portugal agora e o que é preciso fazer, na verdade. Eu acho que o que é preciso fazer é que as pessoas participem mais, aceitem efetivamente o lugar de cidadãos e digam o que querem e o que pensam. E Portugal está um pouco assustadora. Aliás, a Europa está assustadora. A Europa está a entrar num clima ditatorial outra vez e todas as ditaduras são uma porcaria. À esquerda ou à direita, tudo o quanto diverge. Aí já é as medianias que já são melhores. Eu prefiro uma coisa mais ou menos inábil, mas que fica ali pelo meio, que não limite também a minha inabilidade, que me deixe ser fraco, se eu precisar de ser fraco, a ter uma ditadura que está utopicamente esperançada em ter um povo de fortes. Porque nunca todos vamos ser semelhantes. E eu acho que o que acontece agora, na Europa, de uma forma pasmante, porque nunca pensei que o corpo de terra onde surgiu, por exemplo, o nazismo, nunca pensei que pudesse voltar a cair. Pelo menos que resticam a inocência com ingenuidade, deixar que o nazismo era uma coisa tão nojenta que não se poderia conceder o seu regresso. E eu sinto que há um sentimento de extrema-direita, digamos, que, sobretudo de extrema-direita, que se vai anunciando. E toda a construção do Estado Social, da escola pública, tudo o quanto foi conquistado desde a conquista da democracia, tudo isso está perigando, tudo isso está retrocedendo a passos largos. Você vê com pessimismo a entrada de Portugal no mercado comum europeu, no nazismo do euro? Eu acho ótimo que a Europa tenha abatido as fronteiras, que possamos ter, inclusive, uma moeda única, possamos ter alguma esperança de igualdade, de paridade com o resto da Europa. Inclusive, Portugal é muito periférico. Há uma ideia muito constante de que Portugal não é nem em Europa, como se a Europa começasse a partir de Espanha. Porque nós estamos muito... Para ver Portugal, é preciso que olhem, efetivamente, para nós. Porque tudo na Europa fica depois de Portugal. E por isso eu sou muito europeísta, nesse sentido. Agora, tem de ser uma Europa integradora, não pode ser uma Europa alemã. Não pode ser a senhora Merkel a decidir o que é que nós podemos ou não podemos. e que tipo de atitude a cada passo, nas mais ínfimas coisas, tudo acaba por ser feito em correspondência ao que aquela senhora impõe. E por isso, isso é que eu acho insuportável. Porque o jogo da Europa aí falhou. O jogo que nos foi proposto, aquilo em que nós votamos, e aquilo que foi referendado, a que as esperanças que nos foram criadas foram todas ao contrário do que está a ser feito agora. E a sua geração, particularmente, viveu um momento único de Portugal. Você nos relatou um episódio da descolonização, da perda das colônias. Você viu Portugal se enriquecer nos anos 80, como você devia ser menino, adolescente. Sim, eu era um adolescente. E está vendo agora essa crise, né? Isso, na sua geração, qual é o sentimento de... Existe um sentimento de ilusão com essa riqueza? A minha geração, eu podia agora dizer uma palavra feia, a minha geração é uma porcaria nesse sentido. Porque a minha geração, ela cresce, ela ganha consciência em liberdade, em democracia. Quando se dá a revolução, eu tenho dois anos e meio. E por isso, eu já não conhecia a ditadura. Eu só conhecia a ditadura com o lastro que fica, não é? Com aquela espécie de modo de fazer que não se apaga com um dia de revolução. Porque as pessoas estavam habituadas a um determinado tipo de autoridade e a um determinado tipo de obediência. Agora, por causa dessa liberdade, o que eu acho que acontece, o que aconteceu, é que a minha geração se desligou, se desvinculou muito. Então, hoje é uma geração que nem sempre está preparada para pensar. Porque é a primeira geração da discoteca sem limites, da bebida sem limites, do apoio do Estado, do subsídio. Fala-se muito, por exemplo, da geração IPJ, que é Instituto Português de Juventude, que é, enfim, uma geração que estava, que tinha pela primeira vez um acesso quase limitado aos estudos superiores, aos estudos académicos. E, por isso, tudo parecia muito garantido, muito fácil, como se fosse um direito adquirido por simplesmente existirmos. O que faz com que, subitamente, a geração está muito vazia. É muito pouco pensante, tem muito pouca intensidade e tem muito pouco conteúdo. Você falou até aqui no programa Entre Linhas uma coisa chocante, que as pessoas da sua geração e de outra ficam 10 anos num estágio fazendo o estágio que se perpetua, não são contratadas ou são contratadas por salários aviltantes. Então, há um vazio realmente muito grande nas novas gerações. É. Portugal é o país dos estágios eternos e, se possível, não remunerados. Tudo conta para divulgação, tudo conta para promoção, tudo conta para valorização pessoal, tudo conta para que um dia o jovem, que depois já não é jovem coisa nenhuma, um dia esteja preparado para assumir um grande cargo. Mas, quando efetivamente estiver preparado, talvez já tenha 40, 45 anos. E toda a sua vida foi uma instabilidade pura. O que acontece com algumas classes, como, por exemplo, os professores. Os professores conseguem chegar aos 50 anos sem nunca estarem vinculados a uma escola, sem nunca terem a garantia de, no ano seguinte, continuarem a ser professores. E uma pessoa que começa a lecionar com 23, chegar aos 50 e itinerar, por exemplo, andar pelo país inteiro, é, no mínimo, indigno, não é? O Val... Naimi, você... Não, deixa eu... Naimi, você pode usar, nessa geração, a famosa frase da Gertrude Stein, uma geração perdida? Eu não diria que é uma geração perdida, eu acho que é uma geração metida, sim. Uma geração que acha que o direito está todo conquistado, assim. Eu próprio dizia, antigamente, dizia que... Eu tinha, quando estávamos ricos, quando, aparentemente, o crédito fez de nós um país puramente europeu, eu dizia que... Eu tinha essa intuição, eu dizia que a liberdade não é uma coisa que se conquiste numa revolução. A liberdade é uma coisa que se exerce. Se não se exerce, ela não existe, não se consuma, não é? Então, é uma coisa de consciência constante. E o que eu acho é um bocado isso, que as pessoas não souberam exercer a liberdade. E, por isso, estão a acabar por perdê-la. Valter, você... Você acha que essa... Falando sobre isso que você estava dizendo para o Paulo e também para o Inácio, sobre essa tua geração, tem uma frase aqui também do Silva, você acha que caberia para a tua geração, que ele diz assim, um dia seremos cidadãos de um mesmo mundo, iguais, todos iguais e felizes, nem que seja por obrigação. Essa foi a convicção das pessoas nos anos 90. Os jovens dos anos 90, por exemplo, quando eu tinha, entre os meus 20 e os meus 30 anos, estávamos mesmo convencidos que, finalmente, Portugal seria um país considerado com um nível verdadeiramente primeiro-mundista, não é? E depois tudo retrocedeu e os bancos começaram a dizer que nós tínhamos culpa dos empréstimos que nos fizeram e o aparato, o grande saque estava montado. Porque eu acho que, efetivamente, o que está a acontecer, concretamente, é um saque ao povo. Porque todos os sonhos foram vendidos ao povo pelos bancos. Era insuportável ligar a televisão, por exemplo, e acompanhar um intervalo de um programa, porque todas as publicidades eram de bancos. Era tudo vá de férias, pague depois, pague não sei quantas vezes, compre casa, melhor casa, crédito para recheio, crédito para carro, crédito para cura de cachorro, crédito para operação, para pôr seios, dois seios, três seios, quatro seios. Damos crédito ao que você quiser. E subitamente vieram a dizer, não, agora você é culpado. Está nos lembrando aqui uma situação que a gente vive agora, de comprar um carro no Brasil, coisas mais fáceis. Eu já pensei um pouco nisso. Eu tenho muita dificuldade em... É muito arriscado para mim emitir uma opinião sobre o Brasil. Eu conheço o Brasil há 13, 14 anos, mas o Brasil mudou muito. E a sensação que eu tenho é que está melhor. Que no nível do trato imediato, que no imediato, as pessoas estão melhores, parece melhor assim, ou pelo menos há mais gente melhor. O meu medo é que as pessoas estejam melhores em cima dessa bola de ar, não é? Uma espécie de balão que a sociedade, que as casas, no fundo, que as pessoas estão a comprar estejam em cima desse terreno que não é um terreno. Você vê uma semelhança nos seus amigos brasileiros e tal? Eu acho que há uma euforia neste momento, que é compreensível. As pessoas ficaram esganadas tantos anos, tantas décadas esganadas neste Brasil, com aquelas inflações meteóricas absolutamente incríveis, que é natural que as pessoas, no momento em que alguém lhes dá, dinheiro lhes empresta, seja o quê. Se a pessoa tem dinheiro para pôr na minha mão, a tendência é... Eu vou buscar, porque de hoje para amanhã eu não sei se esta pessoa vai pôr dinheiro na minha mão. Por isso eu compreendo essa euforia, mas é muito assustador. E o Brasil, como você deve saber, no Brasil o governo acabou com a miséria por decreto, não existem mais miseráveis. Esses que você viu, esses miseráveis, eles são antigovernistas. É que estão mobilizados para te iludir. Agora, essa questão... Augusto, há uma coisa que eu gostava de dizer. Quando eu cheguei aqui, nos dois, três primeiros anos em que aqui vim, em 2000, 99, 2000, creio, logo no aeroporto, nós sentíamos um stress social muito grande. Havia muitos meninos tentando vender, tentando pedir, tentando levar a gente para algum lugar. Havia muito taxista que não era taxista, muita van e Kombi e carro a cair de podre. Melhorou. E melhorou. É verdade que nós agora chegamos a um aeroporto e os aeroportos no Brasil são convencionais. Isto é muito simples, mas é muito... Aquele... O susto que um turista levava imediatamente à porta do Brasil, esse susto acabou. E isso é muito categórico para dizer que alguém há de ter melhorado nesta... Não é? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Essas questões sociais e o que está acontecendo em Portugal e que a gente vê aqui com jornalistas algumas semelhanças com o Brasil, acho que de uma certa forma o romance onde você mais trata é nesse daqui, A Máquina de Fazer Espanhóis, onde ele é muito crítico, muito duro e vai da política ao futebol. Rapidamente, então eu queria que você explicasse esse título, A Máquina de Fazer Espanhóis, quem são esses espanhóis, o que é essa máquina? Uma frustração portuguesa contínua ao fim de 800 anos de soberania, que faz com que, eventualmente, de vez em quando, os portugueses pensem que se fôssemos espanhóis, seríamos mais felizes, teríamos uma dignidade de primeira qualidade. por isso, A Máquina de Fazer Espanhóis é Portugal. Vamos para outro breve intervalo, voltamos já para o último bloco da entrevista com o escritor Walter Hugo Mãe. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o escritor português, nascido em Angola, Walter Hugo Mãe. É você, Noel? Sim, pronto. Aprendi. Isso é que é apartear com competência. Põe o posixo. Não, é uma pergunta que me interessa muito como criador. A gênese das suas coisas, como nascem, de onde nascem. É uma frase, uma luz, uma iluminação, uma folha, o que é? Pode ser tudo. Eu sinto que vou um pouco o arrasto, não é? Eu sou a parte menos importante do começo das coisas, porque eu só preciso estar atento e às vezes nem assim, nem a atenção é precisa, porque de repente alguma coisa se impõe e vai ficando criando raízes, não é? Mas é verdade, há pouco quando eu dizia que eu não pergunto demasiado, eu tento não não pesquisar como um repórter para me deixar depois impressionar pela intuição e pela imaginação. É muito verdade que a maior parte das minhas coisas começam com pessoas caladas. Eu fico vendo assim alguém que não, alguém que esteve, por exemplo, num jantar inteiro comigo e que não abriu a boca. Eu depois invento uma vida para aquela pessoa. Fico, eu observo, eu vejo tudo, desde o tamanho do sapato à cor, o gesto como penteia. Então, depois, tudo é prova de alguma, para mim, Sherlock Holmes, tudo é prova de alguma coisa. E é muito isso, assim, eu fico muito atento às pessoas caladas. Você anota coisas? Eu anoto, anoto muito, anoto muitas frases, coisas, expressões, às vezes até coisas malucas que eu acho que eu ouvi. Então, as pessoas às vezes dizem, eu não ouvi direito e pareceu-me uma bizarria qualquer. Então, eu pergunto, a pessoa diz, ah, diz uma coisa normal e eu guardo a bizarria. Sim, ah, vou escrever aquilo que eu acho que eu ouvi, que afinal não ouvi porque a pessoa não disse. Porque se a pessoa dissesse, eu não escreveria. Porque seria, pertenceria à pessoa, seria uma coisa para elas. Mas eu já disse a algumas pessoas assim que falam e falam de um jeito estranho, já disse, se você tem que escrever um romance que eu leio, eu vou ler um romance seu. Porque há gente que fala, fala romances, não é? Eu agora estou à procura de um livro, que eu aproveito para o facto de, se não encontrar, alguém me envia, por favor, de uma setela do patrocínio, que era uma mulher que ela não quis escrever nada, não pensou em escrever nada, mas ela falava coisas, dizia aquilo que a nós nos parecem poemas ou filosofias. e então eu gosto muito assim de Contra a Gente. É da Zoga. Eu queria te fazer voltar à sua participação em Paraty, que foi um momento que te revelou para o Brasil e que foi um grande momento seu ali. Eu queria fazer duas perguntas te dando a opção de responder uma só. Na famosa mesa com a Pola Olai Charak, no final, depois de alguns dias, ela desabafou no jornal para o Fábio Vitor, que é a Porta da Folha, falando que aquilo estava numa situação armada, que você estava ali para... Alfa, muito antipática. Eu queria saber se isso teve algum desdobramento, se vocês se falaram depois, se encontraram, se... É, eu fui um pouco idiota porque ela depois foi, ela esteve no hotel bêbada, chorando, e eu fui falar com ela, senti-me muito mal, pensei, problematizei toda a minha vida a partir... Tentei pensar em que momento eu poderia ter contribuído para ela não se ter explicado, ou ela não estar à vontade, ou ela não ter estado melhor. Mas eu acho só uma coisa, ela é uma boa escritora, por isso não... Salvemos a literatura dela porque é isso que interessa, salvemos o livro dela porque é um grande livro. Mas ela tem um livro, ela tinha um livro, chegou, eu não sei se a Entretanto publicou, ela tinha um livro, foi convidada para a Filipe, foi imediatamente transformada na grande heroína da Filipe, é um pouco estranho isso. É. Não é? Mas é uma coisa dos nossos dias. O que é que se espera assim? Qual era a experiência dela assim? Eu acho que, eu acho hoje que ela estava muito nervosa e a forma como ela reage é assim um bocado desligando todos os sensores e ficando... Ela estava perante a plateia, ela parecia que não estava ali, estava muito ausente, muito pouco consciente, reagia sempre muito lentamente às perguntas, parecia que nunca tinha uma resposta, por isso eu acho que aquilo foram... Eventualmente, daqui a um tempo, depois da experiência que ela possa ter, ela talvez volte a Filipe e seja... E corresponda, no mínimo, aos livros que ela escreve. Bom, a segunda pergunta, desculpa, eu acabei não fazendo, mas um outro grande momento seu ali foi quando você cantou, né? No lançamento do seu livro. Não foi um grande momento, foi uma coisa esquisita assim. Você não quer cantar um pouco para a gente? Eu estou muito louco. Foi uma performance notável para quem esteve lá. Cantou a capela. Eu repeti aqui, claro. Vamos lá. a minha. Mesmo? Claro. Ah, mas é muito brega vir aqui cantar. Não, não. Não, não. Todo mundo faz o mundo. A elegância da cultura brasileira. Bem, então, uma coisa, mas eu estou mesmo muito roco e por isso é provável que eu faça asneira. Ai, tenho que respirar. Bem pensado Todos temos Nosso fado E quem nasce Mal fadado Melhor fado Não terá Fado é A sorte E do berço Até à morte Ninguém foge Por mais forte Ao destino Que Deus dá Bravo Muito mal Obrigado Muito mal Muito mal Não consigo ter agudos Você é extremamente sensível como se viu Eu queria saber como é que um homem com a sua experiência reage a esta viagem pelo Rio Negro que eu fiz também que me impressionou profundamente Aquele primeiro contato com aquele rio naquele ambiente O que Que tipo de impacto isso provocou em você É muito Eu tomei muitas notas Escrevi muitas coisas As pessoas no barco inclusive ficavam perguntando Volta O que é que você escreveu sobre o homem que andava descalço no meio dos escorpiões e todos os bichos A Amazônia tem muito bicho assim Alguns ainda por identificar e todos parecem fatais E Eu escrevi muita coisa mas depois eu percebi que eu precisava da Rita Gulo para me ajudar a adiar a Amazónia porque eu acho que preciso de lá voltar Voltar Eu tenho muito assim Eu já assumi isso Eu tenho muito o projeto de um dia escrever um livro no Brasil assim uma história E eu sou de lugares pequenos e por isso eu precisaria de encontrar um lugar assim quase sem gente O que E eu conheço Eu conheço sobretudo destas grandes lugares do Brasil as grandes cidades São Paulo, Rio e por isso eu precisava eu preciso de ter tempo e só não escrevo já sobre o Brasil ou só não estou apressando a escrita de um livro sobre o Brasil porque a generosidade com que eu fui aqui recebido eu não quero que ela seja eu não quero que esse livro seja mal entendido assim não quero que esse livro pareça uma forma de eu vir agradar subitamente de retribuir alguma coisa eu quero que ele que ele surja pela natureza do meu trabalho pela natureza da minha da minha escrita Walter antes o você nas suas adotações porque ele na minha frente com o Cadelo ele não parava e aí no fim uma televisão fez uma pergunta e onde todo mundo tinha visto um cipó ele tinha visto um espírito que desceu e subiu a árvore ele sempre via outras coisas que a gente não via é porque eu acho que aquelas árvores algumas elas estão à espera de dizerem o nome delas a alguém porque algumas não sabem ainda o nome elas são muito 500 anos cada árvore então elas demoram porque elas precisam de aprender a falar e eu acho que alguém há de conseguir escutar e eu tenho que lá ir mais tempo porque assim de turista não escutei nada eu queria que você nos falasse agora daquela história que você pensou em escrever sobre mulheres e pensou em escrever sobre uma mulher que virou uma vaca tanto que a mesa da Pauliceia literária é apocalipse da vaca assim talvez a gente entenda um pouco como aquela pergunta que o Nas fez anteriormente como é a gênese dos personagens nos seus livros isso é o arranque foi o arranque do Remorso de Baltas à Serapião o que acontece é que eu queria criar uma espécie de grotesco queria falar sobre a violência dos homens sobre as mulheres queria ir ao tempo medieval mas eu andava ali meio procurando ainda sem saber e quando comecei o livro a personagem era tão bestial aquilo que eu dizia sobre aquela figura era tão bestial que eu achei que ela precisava de ser mesmo um animal não podia ser alguém e isso casou com uma com uma expressão de um livro de um romance português do Almada Negreiros que é o Em Nome de Guerra em que o Almada Negreiros começa o romance dizendo que as vacas que os animais domésticos eles deviam ter o apelido da família a quem pertencem e dá o exemplo de uma vaca então ele diz se a vaca se chamar Mimosa então ela devia ser Mimosa da Silva se pertencesse à família Silva e quando eu decido que essa personagem não pode ser logo no arranque logo nos primeiros parágrafos que essa personagem não pode ser gente eu percebi ela tem de ser uma vaca ela vai fazer tudo o contrário que o Almada Negreiros diz ela vai contaminar com o seu nome a família então a família ela chama-se Sarga e a família é conhecida como os Sargas são os Sargas então ela retira ela retira a família a dignidade plena da humanidade e dá assim uma espécie de dotação bestial não é? e é aí que aparece a degeneração da linguagem em que eu penso então eu vou estragar completamente a linguagem desta gente porque elas eles não vão falar ou a história não vai ser contada com um português das pessoas vai ser contada com um português que parece ter bichos dentro e as coisas foram assim compondo dessa forma e é efetivamente um romance muito violento sobre a violência dos homens em cima das mulheres e ele não tem tréguas a mulher não consegue a vingança porque eu acho que as mulheres ainda não conseguiram a vingança mas estão cozinhando estão preparando fogo lento é porque elas agora leem livros e os homens não estão lendo Josélia Walter você está participando de um filme chamado o sentido da vida e tem um diretor aqui já filmando você queria que você contasse desse projeto e qual é o sentido da vida eu tenho para mim que a vida vale a pena pelos outros na desumanização esse romance novo eu digo que o pai da Aldora a dada altura diz-lhe o paraíso são os outros e eu acho que nada justifica a vida senão isso ou seja o indivíduo só é é tão importante quanto a pedra quer dizer é tão vazio de de metafísica pode até se todo mundo explodisse ficasse aqui eu podia ficar infinitamente debulhando a metafísica mas eu valeria tanto quanto as pedras que são mudas e por isso eu estou convicto de que nós existimos por causa dos outros para os outros e a vida só nos recompensa verdadeiramente quando nós sabemos chegar a quem a quem amamos Vémi Walter eu li também numa entrevista a sua você dizendo assim é fundamental que um romance mesmo sendo ficção contém uma tese um pensamento que provoque no leitor a necessidade de decidir algo de concordar ou discordar de um tema você não teme que isso possa fazer com que os teus romances se tornem panfletários ou se tornem só estritamente alegóricos como se cada personagem valesse mais pelo que ele representa do que por si mesmo às vezes temo sim quando saiu o remorso de altas à serapião houve associações feministas que me convidaram para pertencer como membro honorário eu até disse eu sou feminista eu acho que as mulheres começam a ter pelo menos começam a mostrar muito mais juízo em relação aos propósitos do mundo do que os homens mas eu não consigo fazer de outra forma eu para mim os livros precisam de ter essa utilidade eles não são verdadeiramente engajados assim instrumentalizados eles aparecem de uma forma eles acontecem de uma forma muito natural mas eu preciso que eles me levem a pensar sobre algum assunto eu acho que os meus livros eles acontecem porque alguma coisa me incomoda muito tem a ver com isso que você estava falando para a Rosélia sobre os outros tem qualquer coisa que me incomoda assim que me apela que eu preciso de entender melhor que eu preciso chegar mais perto e por isso é que os livros tanto podem ser sobre um homem mais velho mais novo uma mulher seja o que for é qualquer coisa no lugar do outro que me solicita um entendimento então eles sempre têm essa essa componente que verdadeiramente acarreta uma ética não é? porque eu estou invadindo de alguma forma eu estou eu desloco-me daquilo que é a minha esfera de conhecimento e de segurança e eu escrevo os livros sobretudo a partir do desconhecido ou seja sobretudo tentando encontrar o caminho até ao desconhecido para que ele se me revele e é isso que eu quero muito que as pessoas façam não tem causa concordar em achar que está bem feito é que as pessoas estejam predispostas para o desconhecido para que as coisas não sejam sempre dotadas de medo não é? porque temos tendência para rejeitar e para ficar assustados com quem nos parece diferente Walter última pergunta queria saber sobre literatura e o Walter também na resposta literatura na escola você é lido nas escolas você acha que é adequado a maneira como a literatura aparece na sala de aula? tudo acontece há professores que adotam os meus livros e que fazem todo um programa com os alunos e as coisas funcionam e às vezes também há professores que consideram que os meus livros são demasiadamente complicados ou exigentes para serem ministrados a jovens de 18 ou 19 anos eu acho muito importante e na esteira daquilo que eu dizia sobre o público eu acho muito importante nós não considerarmos os alunos como obrigatoriamente idiotas eu acho muito importante criarmos oportunidade para que eles cheguem ao melhor àquilo que possamos acreditar que seja melhor por isso eu não concebo que alguém vá encontrar um poeta mediano e rejeitar o Drummond porque o Drummond tem muitas implicações abriu muitos caminhos tem uma profundidade incrível eu acho que o jovem o aluno menos só para concluir eu ficaria aqui um bocadinho mais eu posso admitir eu estava muito assustado porque quando me falaram se muita gente perguntando se uma coisa você vai girando mas vocês foram muito simpáticos comigo muito obrigado infelizmente o nosso tempo acabou meus agradecimentos pela presença da Josélia Guiar da Mona Dorf da Noemi Jaffe Paulo Werneck e do Inácio de Loela Brandão meus agradecimentos especiais muito obrigado ao Walter Guman que ficou poucos dias no Brasil mas encontrou tempo para conceder a entrevista que acabamos de apresentar boa noite boa semana a todos e até a próxima segunda Música Música Legenda Adriana Zanotto